Quatro delas. Eu acho que eu só achei um até agora. Pra galera que acha que é fácil. Não é fácil. Aqui já... Ai caramba. Aqui vai ter uma bomba. Se tem um... Puts, espera aí. Não sei se é a amarela que é boa pra eles. Ou é a vermelha. Ai, 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 ai. Ui. Ah. Filho da mãe. Filho da mãe. Tá ali, ó. Ai, mata, mata. Toda vez que tem essas plantas verdes. Tem um bicho desse aqui. E é agora que eu preciso de poção. E aí galera. Tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal. E ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades. Beleza? Falou!